Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, esse homem foi espancado e quase morreu depois de ser atacado pelas costas. O Antônio estava com uma ex-namorada, um homem que se relacionou com ela, chegou a ameaçá-lo caso os dois não parassem de se encontrar. Ele é o principal suspeito, de acordo com a família. Mas a polícia também tem uma outra versão. Acompanhe os detalhes de São Paulo. Ferimentos graves causados por alguém movido por muita raiva. Antônio foi parar no hospital depois de ser agredido no meio da rua. Você conseguiu visitar o seu irmão no hospital. O que ele diz sobre a briga? Porque ele apanhou muito. E já foi batendo e ele desacordou. E aí quando ele acordou foi com resgate, já pegando ele. Diante de tanta violência, a família acredita que ele foi vítima de quem tem sede de vingança. Eu acredito que se fosse um ladrão, ele ia anunciar, dar voz de assalto, ia roubar o celular, relógio e iria embora. Não iria machucar ele tanto quanto machucou, entendeu? Quem que ligou para o celular e conseguiu conversar com a pessoa? Alguém da família chegou a falar com essa pessoa no celular? Inclusive eu consegui. Ah, você conseguiu? No domingo, a gente ficou o dia todo ligando. Ligamos amanhã, todo o telefone só chamava. Chamava, 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 ninguém atendia. Aí quando deu por volta de umas duas, três horas da tarde, atendeu. Um homem atendeu, aí eu falei, e aí Toninho, tudo bem? Eu achei que era ele. Ele falou, não, não conheço. Eu achei esse celular. Eu falei, e onde você achou o celular? Esse celular é do meu cunhado. Ele falou, eu achei aqui em Tucuruvi. Falei, Tucuruvi, mas ele não mora aí. Ele falou, mas eu encontrei aqui do lado do muro e do lado do celular tinha um relógio quebrado. Falei, bateram nele. Aí o mais estranho é que esse. Eu acho que alguém que fosse para roubar iria levar tudo. Iria tirar chip, iria desligar o celular para ninguém ligar. E essa pessoa ficou com o celular ligado o dia todo. Antônio deixou o interior da Bahia há mais de 20 anos para morar em São Paulo. Aqui é conhecido como Chapeiro da Augusta. É que a lanchonete onde trabalha fica na Rua Augusta, endereço tradicional da capital paulista. Mas para onde ele foi no último sábado? Com quem iria se encontrar? Quando o senhor analisa o que aconteceu com o seu irmão, você acredita em um crime encomendado? Sim, eu acho que foi uma armadilha para ele aí. Aí tem que esperar um pouco para ver aparecer um pouco mais da verdade. O Antônio foi visto pela última vez aqui na Rua Augusta com a Oscar Freire, uma esquina bastante famosa em São Paulo. Os amigos perceberam que aqui ele pegou um ônibus que não era o dele. Por isso, há a suspeita de que naquela noite o Antônio não voltou para casa. E sim, foi encontrar a ex-namorada. Eles terminaram o relacionamento há cerca de um ano. Mas agora a família descobriu que ainda se encontravam. Ninguém sabe nem o nome dessa mulher. O certo é que ela tem um ex-namorado ciumento, agressivo, que inclusive já veio no trabalho do Antônio aqui na Rua Augusta para ameaçá-lo. Não queria que os dois se encontrassem. Antônio Marques dos Santos, de 38 anos, mantinha segredo quando o assunto era a vida amorosa. Agora a família não sabe nem como achar a ex-namorada dele para passar a limpo o que aconteceu no último final de semana. No último sábado, o Antônio trabalhou até por volta de duas horas da tarde, o mesmo horário do irmão dele. São colegas aqui na lanchonete na Rua Augusta. Só que o irmão foi embora para casa e o Antônio permaneceu aqui conversando com os amigos. Foi até tarde, até por volta de oito horas da noite. Só que quando deu esse horário, ele poderia, por exemplo, pegar o ônibus nesse ponto que fica bem em frente à lanchonete. Mas não. Caminhou naquela direção. Pegou o ônibus a cerca de duas quadras daqui, na esquina, com a Oscar Freire, uma das esquinas mais famosas de São Paulo. O detalhe é que um amigo observou o momento em que ele embarcou no ônibus e chamou a atenção que não era o ônibus que o Antônio deveria pegar para voltar para casa na Zona Sul de São Paulo. Pelo contrário. Ele pegou um ônibus para a Zona Norte. O que a família tem certeza é que o Antônio tem uma ex-namorada que mora exatamente nesta região de São Paulo. Possivelmente, ele não quis mostrar para os amigos que iria encontrar a ex. E por isso, não pegou o ônibus aqui e preferiu caminhar até a esquina da Oscar Freire para só lá embarcar no ônibus em direção à Zona Norte de São Paulo. Seu irmão já tinha terminado esse relacionamento, mas você descobriu que ele continuava se encontrando. É, a gente veio descobrir agora, né? Depois do que aconteceu aí, a gente descobriu que ele estava tendo um caso com ela escondido, sem a gente saber. Nesse dia, o Antônio tinha trabalhado bastante e também se divertido. Afinal de contas, entre duas da tarde, quando encerrou o trabalho, e oito da noite, quando foi embora, ele ficou apenas conversando com os amigos. Só que em nenhum momento ele comentou sobre esse encontro amoroso, que preocupa a família, não é um encontro com a ex, e sim um ex-namorado desta mesma mulher. O que a polícia descobriu agora é que esse homem já veio, inclusive, aqui no trabalho do Antônio, na Rua Augusta, para ameaçá-lo. Não aceitava que o Antônio estivesse se encontrando novamente com esta ex-namorada. O que deixa tudo mais complicado para a família é que eles não sabem nem o nome dessa mulher. É difícil, né? É difícil, muito difícil. Para montar esse quebra-cabeça? É, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente só pede justiça. Ele nunca se abria para vocês? Não, para nós não, ele não falava. Mantinha em segredo? Mantinha em segredo. E ele trabalha, inclusive, nesse mesmo local há mais de 20 anos. O irmão, há quase 30, veio primeiro para São Paulo e decidiu trazer o Antônio também para trabalhar aqui na capital paulista. Eles são conhecidos na região e, principalmente, respeitados. Eles nunca se envolveram em confusão. São muitas questões que o Antônio ainda precisa responder. Por que, por exemplo, ele não pegou o ônibus aqui na frente da lanchonete e caminhou tantas quadras para embarcar em um ônibus que não era na direção da casa dele e sim da ex-companheira. Mas o que a gente quer é que a polícia investigue para a gente descobrir que espancaram ele, quebraram o joelho, quebraram o braço. Então, quando é um ladrão, ele não vai para bater, ele vai para assaltar. Então, tudo indica que é isso aí. Até porque esse criminoso conseguiu levar o celular do Antônio. Quando a família começou a ligar para o aparelho, alguém atendeu, disse que tinha encontrado o celular na rua, o que ninguém acreditou. Todos têm certeza que a mesma pessoa que agrediu o Antônio também levou o celular dele. Então, se conseguiu consumar o assalto, por que faria isso com a vítima? Acredito que, assim, eles bateram nele, ficaram com o celular ligado, para a família ligar e eles dar a pista de onde ele estava. Porque se não fosse assim, a gente não iria encontrar. Ou seja, o recado bem dado. Bem dado. Olha, o Antônio foi agredido. Está nessa região, né? Para ir atrás. Para ir atrás. Porque, não sei, ele talvez desmaiou na hora, eles acharam que ele morreu, né? Vamos se pôr. E assim, eles falaram assim, vamos ficar com o telefone para a gente dar uma pista para a família encontrar. Porque ia ser bem difícil. Porque a gente mora de um lado e aconteceu do outro lado. Como é que vocês souberam que ele estava internado no hospital? Ligaram aqui no meu serviço. O único telefone que o Antônio lembrou quando voltou a conversar com a equipe médica foi exatamente o da lanchonete, onde ele trabalha há mais de 20 anos. Então, fizeram contato aqui com o comércio e logo avisaram o senhor. Sim, avisaram que estava lá no hospital, manda aqui. Aí a gente foi até lá e ele está lá internado lá. Está mal? Está mal. Ainda bem que não bateu na cabeça, mas quebrou o joelho, quebrou o braço. Está todo quebrado. Pensar que trabalhou o dia inteiro, que é um cara trabalhador. Sim, trabalha aqui há 20 anos comigo aí. Eu já estou há 33 anos aí, sendo trabalhador. E aconteceu isso. A família ainda tenta informações com os bombeiros para descobrir onde exatamente Antônio foi resgatado pela ambulância. É o primeiro passo para descobrir o que aconteceu com o Chapeiro, que por enquanto não tem previsão de alta e não consegue revelar em detalhes o que passou naquela madrugada. Ainda tem muita coisa para a polícia investigar até chegar à conclusão, né? A gente segue bem de perto esse caso. A gente acompanha bem de perto. A gente acompanha bem de perto.